A partir de agora, a informação do Esporte Mineiro tem aquele jeito que é só nosso. Esporte Hoje. Oferecimento. Automotiva Pneus. Lojas Reon. Memorial Jardim dos IPs. Colégio Atenas. Disque Areia do Luquinha. Unicerpe. Posto Econômico. Copa 60 anos. O Cruzeiro depois da vitória de 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols dos jovens Vitor Lec e Thiago no primeiro tempo. Nesta segunda-feira fez uma reunião muito importante entre Vanderlei Luxemburgo, o patrocinador Pedrinho dos Supermercados BH. Depois conversou com o presidente Sérgio Rodrigues. Enfim, tudo nesta segunda-feira. E na tarde desta terça-feira, o Vanderlei Luxemburgo deu um recado direto para o torcedor. Que ele vai continuar trabalhando, que o clube vai continuar trabalhando para conseguir ainda a classificação este ano, mas que é muito difícil e vai montar uma estrutura para 2022. Vamos ouvir o que o Vanderlei do Luxemburgo falou nesta tarde no site oficial do Cruzeiro. Bom, torcedor, torcedor, torcedor na Nação Azul, acontecendo bastante coisas, né? Está movimentado, a mídia está movimentada aí, né? Muitas especulações e nós temos compromisso. As nossas possibilidades, elas diminuíram bastante, mas nós temos três jogos importantes contra três adversários fortes, que é o Curitiba, o Botafogo e o Havaí. Vamos jogar Curitiba, depois o Botafogo, depois o Havaí e ver o que vai acontecer. Mas, obviamente, o torcedor não pode ser enganado, como a imprensa também não pode ser enganada, de que as nossas possibilidades são bem remotas, elas são bem difíceis, tem clubes na nossa frente, eu venho falando isso desde o início, mas como nós já tratamos da renovação, eu já falei para o torcedor que eu quero continuar, o presidente quer que eu continue, o patrocinador quer que eu continue, então existe um processo já bem encaminhado disso aí, faltando só colocar o projeto que nós queríamos para o ano que vem, começávamos a pensar em projeto. Não tem mentira com o jogador, é porque o futebol é muito cheio de mentira, né? Nós temos possibilidade, os jogadores sabem que nós temos possibilidade, mas também sabem que se nós não conseguirmos ascender-se nessa temporada, as coisas vão acontecer para a próxima temporada, alguns vão estar aqui, outros não. Isso faz parte de um processo de futebol, mas eles têm a obrigação de ir buscar, enquanto aqui, a nossa obrigação de vencer os jogos. O próximo adversário é o Curitiba, que é um jogo bom de jogar. Então, eu acredito nisso. Não sondei ninguém, não tem ninguém. Tudo que é nome que surgiu, tudo mentira. Se tem um cara que achou que adivinhou, se quebrou, porque não tem nada disso. A fonte vai te quebrar, porque ela vai dar uma fonte para você, vai ter uma fonte, ok, não sei o que, ela vai te quebrar. Porque não falamos sobre contratação de ninguém. E a outra é que também nós não vamos, a saída do Pastana, que é uma coisa que é pública hoje, nós não vamos trazer ninguém, vamos trabalhar com o nosso pessoal aqui, fazendo o trabalho, com os profissionais que são competentes aqui, ajudando a gente, trabalhando, nós vamos manter a mesma sequência, só que não vamos trazer ninguém nesse momento, que nós estamos aí brigando por alguma coisa. Tem pessoal aqui que dá conta das coisas aqui, nós vamos acreditar nesse pessoal que vai estar aqui dando a conta do negócio aqui. Então, para passar para você, torcedor, que nós não estamos parados. Estamos acreditando que podemos, o pessoal está treinando. Tudo pode acontecer no futebol. É difícil, mas não é impossível, porque eu não acredito na palavra impossível. E se acontecer de não, ano que vem nós temos que fazer um projeto, um planejamento de cruzeiro, primeira divisão. Eu não abro mão disso. Primeira divisão, jogando a segunda divisão. Mas o projeto tem que ser de cruzeiro, primeira divisão, já deixando o cruzeiro redondo para que ele acender, já é um cruzeiro de primeira divisão, com a base sendo de primeira divisão. Então, a minha cabeça está por aí e é por isso que nós vamos, nesse sentido, que nós vamos trabalhar. Isso é mentira. Eu acho que o futebol precisa de parar das coisas, de ficar mentindo, enganando. Aí o cara que especula, que é da imprensa, que faz parte, aí a gente mentira aqui, que é isso aqui. Eu tenho tantas possibilidades de classificar, caramba, é mentira, eu não tenho tantas possibilidades. Tem adversário com muito mais possibilidade de acender a primeira divisão do que nós. Mas existe uma possibilidade pequena, mas existe. Enquanto tiver essa possibilidade pequena, no futebol tudo pode acontecer. Então, é isso que eu estou focado, é isso que eu estou querendo. Estou cobrando os jogadores do máximo, para que eles possam se empenhar ao máximo, buscando resultado para o cruzeiro. E, enquanto tiver 1% de chance, a gente vai lutar, estamos trabalhando bastante para conseguir mais objetivos. Eu tenho aproveitado bem a bala, para a gente que sobe, o professor tem dado moral, tem incentivado a gente, o grupo público está de parabéns, tem que incentivar ainda mais pelos meninos que sobe. E eu fico feliz, né, de poder, na assistência, por fazer um gol, em um clima quente, num jogo difícil. Mas graças a Deus a gente foi de certo essa vitória aí, e a dupla está aí. Ah, é uma emoção muito grande, né, fazer o gol aqui. Meu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, ainda mais aqui com essa torcida maravilhosa. Estou muito feliz, é, trabalhar a semana aí, que o próximo gol, eu já estou em um jogo difícil aí, com os capitais. É isso aí, continue ligado aqui na rede de hoje, que você fica sabendo de tudo, hein. Um grande abraço, não esqueça de se inscrever, de dar aquele like, que é muito importante para nós, e também acionar o sininho, porque sempre que a gente postar matéria aqui, você recebe o recado que ela está no ar, que tem novidades aqui na rede de hoje. Um grande abraço, até a próxima. Você sabia que o Posto Econômico vai sortear uma moto zero quilômetro em janeiro? E que todo mês tem prêmios incríveis pra você? Vem abastecer com a gente e garantir seu cupom. Nesse mês de outubro, vale combustível de 250 reais, ou uma cafeteira? Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. Expresso União. Disque Areia do Luquinha, para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha, a qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios pra você. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. Expresso União. Expresso União. Expresso União. Expresso União. Expresso União. Obrigado.